Esse requerimento de minha autoria, requerimento 137 de 2022, solicitar o Poder Executivo informar sobre a possibilidade de efetuar essas cortes de árvores por toda a extensão da estrada municipal, localizada atrás da Coca-Cola, em abril do ano passado já havia solicitado esse pedido, mas hoje de forma reiterada vem trazer esses problemas de grandes amigos que residem naquela região, naquelas chacras, que não foram resolvidos até hoje e causam muito transtorno para toda aquela população que utiliza essa estrada. Já fica até anunciado um grande problema se essas árvores caírem nessa estrada. E essa solicitação se dá em razão de frequentes quedas de galhos e árvores nessa estrada. Muitas dessas raízes já estão expostas, que aumenta significativamente o número, os riscos de desabamento de acidentes com veículos e pedestres. Gostaria que a TV Câmara pudesse mostrar algumas imagens que nós temos dali, que são vários amigos que nos enviaram. Não sei se também temos vídeos, mas enfim, se puderem fazer essa divulgação dessas imagens. Solicitando também que seja feita essa poda ou essa remoção dessas árvores, por razão desse porte dessas árvores. Essas suas raízes acumulam muita água e atrapalham o escoamento de toda a água das chuvas. Ainda mais agora, nesse período que nós estamos passando, impede toda essa circulação de veículos. E muito... Nós estamos sem as imagens? Será? Não? Não estamos? Ah, desculpa, então. Bom, na próxima a gente vê. Então, essas árvores, essas ramificações estão praticamente dentro dessa área de trânsito dessas rodovias, dessa estrada, perdão. Então, venho aqui reiterar novamente esse pedido para que possam tomar essas medidas cabíveis aqui, que atrapalham realmente esse fluxo dessa estrada. Então, são essas minhas considerações e solicito a aprovação desse requerimento. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto